Eu acho que o meu lifestyle é o mais tranquilo, assim, o mais que seja corrido, eu levo todos os meus compromissos de uma maneira muito tranquila. Então, assim, deu pra fazer, deu, não deu, vamos ver outra maneira. Eu sou libriana, então eu tenho muita coisa como muita tarefa, mas eu tento fazer da maneira mais calma possível. É difícil eu ficar estressada. Bom, o dia hoje foi demais fazer capa, não é todo dia que a gente faz, né? Todas as meninas são lindas, eu já conhecia ou de revista ou do Instagram, algumas pessoalmente. Foi muito bom conseguir reunir todo mundo num dia só, né? Foi demais, tô louca pra ver o resultado já. Então é isso. Um beijo. Lifestyle. Tchau. 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 Tchau.